Se vocês estiverem levemente tortos, é porque meu tripélio decidiu que ele vai deixar vocês todos! Oi gente, tudo bom? Seguinte, tô vindo aqui pra fazer uma recomendação de um filme, mas esse filme eu já vou adiantar. Ele não é pra todo mundo, talvez, muito provavelmente, ele não vai ser o filme certo pra você. E eu gosto de já deixar isso claro logo no início do vídeo, porque a internet, ela criou certos monstrinhos que a gente fala, às vezes, nem tudo é sobre você, nem todo conteúdo é pra você, entendeu? E aí as pessoas se ofendem, tipo, se eu chegar aqui e falar, ah, eu amei esse filme, é capaz de eu ser xingada nos comentários porque alguém odiou o filme e não gosta do fato de eu ter gostado do filme. Tudo bom? Então eu já vou logo adiantando aqui pra você, meu anjo, talvez esse filme não seja pra você. Eu estava procurando alguma coisa pra assistir na Netflix, e aí eu achei esse filme, eu tô olhando pra baixo que eu tô procurando o meu roteiro pra não esquecer de falar nada pra vocês. Eu achei esse filme e é exatamente o que eu estava buscando. De vez em quando eu gosto de assistir algum filme com roteiro bem lento e sem muito estímulo visual, sem muita ação, sem muita coisa. Porque eu quero de verdade prestar atenção na história, até pra dar uma calibrada no meu cérebro, que tá muito acostumado com vídeo de TikTok, que é informação assim, ó, fast food de information, entendeu? Pra dar uma calibrada e fazer ele entender que às vezes as coisas na vida tem que ter calma. Às vezes a gente tem que ir devagar, não dá pra ir no acelerado, não é verdade? E aí eu caí nesse filme e no começo eu não tava entendendo bulhufa, que eu não gosto de ler sinopse, o filme não explicou nada. Ele já chega como se a gente já soubesse do que se trata. E aí eu quase me lasquei porque eu falei, não, eu vou assistir esse filme até o fim. E aí no final eu gostei muito, por isso que estou aqui pra falar sobre ele pra vocês. Até porque é bom a gente falar também sobre coisas que a gente gosta e que a gente não gosta, entendeu? A gente tem que dar opinião. Ah, Sarah, mas as pessoas na internet hoje, elas macetam a gente quando a gente dá opinião. Verdade, mas aí resta saber se eu ligo ou não, né? Decidi que não tô ligando muito. O que que acontece? Esse filme ele se chama Wonderland, é um filme coreano. E a proposta dele é, você já imaginou se você tivesse a chance de continuar vivendo e existindo depois que você já morreu, ou pelo menos uma versão sua criada por inteligência artificial, você ia se sentir confortável sabendo que você já foi desse mundo, você já parou até em outro plano pensando em reencarnar, enquanto isso existe uma versão de inteligência artificial sua naquele mundo, se comunicando e agindo como se você estivesse vivo. Esse filme, nós temos algumas histórias que a gente vai acompanhando e existe essa realidade. Existe uma empresa de inteligência artificial e essa empresa, ela consiste basicamente em coletar informações suas para que quando você morra, você tenha a sua versão digital, onde você pode ligar para a sua família, se comunicar com a sua família, conversar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com todo mundo que te ama, lembrar de coisas e momentos que vocês viveram juntos. Então é praticamente uma extensão da sua vida. E aí a gente tem, por exemplo, o caso de uma das personagens que o namorado dela está vivo ainda, só que ele está em coma. Como ela sentia muita saudade dele, ela decide criar uma versão digital, uma inteligência artificial do namorado dela, para ela poder se sentir conectada ainda com o namorado dela que nesse momento está em coma. E aí o que eles fazem para justificar por que essa pessoa não está na sua realidade? Normalmente eles dão o emprego dos sonhos para você ou a vida dos sonhos para você. No caso dessa moça, por exemplo, ela fez com que o namorado dela fosse um astronauta trabalhando numa, numa, como é que chama? Numa estação espacial. Então o namorado dela está numa estação espacial, está lá do lado de fora do planeta, não tem como ele vir às seis da tarde bater o ponto e voltar para casa, entendeu? Então isso faz com que essa distância ela seja justificável e a pessoa consiga acreditar ainda mais naquela versão falsa da pessoa que ela ama. Enfim, e aí a gente tem também uma outra mulher que faleceu e ela tem uma filha e a mãe dela agora cuida da filha dela. E a mãe dela fez a versão de inteligência artificial dela para ela continuar vivendo e não ter que justificar para a filha dela, para a neta no caso, que a mamãe dela morreu. Então ela basicamente deixa a neta dela se comunicando e se conectando com essa mãe que está viva ainda, pelo menos na tecnologia. A gente tem também uma avó que o netinho já se foi e para trazer essa proximidade tem a tecnologia ajudando essa avó. Só que aí a gente tem também a história pessoal das pessoas que estão envolvidas nessa empresa que faz essa criação. Só que aí você deve estar se perguntando, tá Sarah, mas qual que é o grande conflito dessa trama? Porque até então parece ser tudo ótimo, né? Ah, eu vou continuar pelo menos tendo uma versão da pessoa que eu amava eu não vou viver esse luto de forma tão intensa porque de certa forma eu vou ter por onde matar a minha saudade. Só que a gente tem alguns conflitos, como por exemplo a versão de inteligência artificial, ela parece muito com a versão que já existiu mas ela não é aquela pessoa, porque afinal de contas aquela pessoa de verdade morreu você está tendo uma versão que foi criada para substituir, para poder matar a saudade e isso a gente vê esse conflito principalmente com a personagem que o namorado ainda está vivo porque em uma hora ele sai do coma e aí ela vai ter que lidar com a versão real daquela pessoa que ela ama e ela já meio que estava acostumada com a versão que é aquela versão perfeita, criada pela inteligência artificial. Aí a gente tem também essa mãe. O que que acontece? Essa avó, ela entra num conflito. Por quê? Porque ela sabe que aquela versão não é a filha dela ela sabe que aquela pessoa com quem ela está conversando todos os dias não é a filha dela só que ela tem um conflito ali na mente dela de o que que eu faço agora porque eu já falei para a minha neta que a mãe dela está ali, está longe de casa porque está trabalhando, a mãe dela trabalha como se ela fosse uma exploradora como se ela fosse uma arqueóloga e por isso ela fica muito longe então a avó fica tipo, o que que eu faço agora? Eu devo cancelar o meu contrato com essa empresa? Eu devo desligar essa versão da minha filha que é de inteligência artificial? Ou eu devo contar a verdade para a minha neta? A minha neta é só uma criança? Será que eu devo contar a verdade ou não? Tudo isso gera um conflito na cabeça dessa avó e aí a gente tem a outra avó também que gera um outro conflito que é a gente tem a versão de inteligência artificial que ela pode ser moldada com base no que você alimenta ela então se por exemplo você alimenta ela com coisas legais e tudo mais ela pode acabar reagindo de uma forma diferente do que aquela pessoa real teria agido e isso gera um certo problema tanto para a empresa quanto para a pessoa que permanece viva e está ali se conectando com essa versão artificial da pessoa que ela amava e que já foi embora e também óbvio né, a gente chega no momento da trama que é para dar um pouco mais de emoção onde um desses personagens acredita que existe de verdade ele não consegue entender que ele é uma versão digital criada para substituir uma pessoa real que realmente existiu e isso começa a ser um problema porque esse personagem, essa inteligência artificial não sabe que não é tudo falso ali ela acredita que de fato ela é uma pessoa que ela existe e que em algum momento ela vai poder voltar para casa ela vai poder se conectar com as pessoas que ela ama e isso gera um problema mas ao mesmo tempo gera também uma curiosidade para saber qual que é o limite para essa criação principalmente por parte dos donos da empresa, enfim a parte mais legal que eu gostei desse filme é que ele realmente te coloca para pensar como se você estivesse vivendo naquela situação o que você faria se você tivesse essa oportunidade de permitir que a pessoa que você ama continue viva de alguma forma você vai poder se conectar com essa pessoa você vai poder conversar com ela todos os dias às vezes você vai ter até mais proximidade com essa versão do que você tinha com a pessoa na vida real às vezes você, na vida real quando essa pessoa estava viva você não conseguia conversar com ela todos os dias vocês nunca tiveram a chance de fazer um jantar juntos porque essa pessoa era muito ocupada, enfim e de repente você está tendo tudo isso com essa versão digital e alguma empresa está lucrando com isso, enfim é muito legal, só que é como eu falei para vocês ele é um filme lento, gente ele é um filme lento que toma o tempo dele para mergulhar nas emoções dos personagens tem um elenco muito bom a gente tem a Bey Suzy que é uma atriz muito boa que traz uma carga emocional muito incrível para a história a gente tem o personagem do Cunhu, por exemplo que é um personagem que fica meio solto na trama você não consegue entender exatamente o que ele está fazendo ali mas de certa forma ele é importante para a trama mas eu confesso para vocês que eu gostaria de ter entendido melhor o personagem dele numa escala de, ok quando que ele foi, quem que ele é ele foi criado, se ele foi criado por quem ele é o da empresa enfim, tem muitas questões que eu fiquei com relação ao personagem dele mas também temos gente, o elenco dessa trama é assim absurdo a gente tem grandes nomes nesse elenco e isso é muito bom porque quando a gente tem um roteiro mais denso mais lento, a gente precisa ter rostos que a gente já sabe que são bons atores e a gente confia eu olhei o elenco e falei ok, eu confio nessa trama eu vou ter que ficar aqui até o final só que realmente ele é uma trama mais lenta a gente tem um pouquinho de ação quando a gente já está chegando no final da trama e a ação que a gente tem no final da trama ela é justificável e ela é inclusive emocionante ela é interessante não é um filme para todo mundo como eu já falei, eu mesma no começo eu fiquei me perguntando se eu queria assistir até o final mas é o tipo de filme que eu particularmente gosto para dar essa recalibrada no meu cérebro de fazer eu realmente sentar, observar e ter paciência entender até o final e eu me surpreendi no final porque eu gostei bastante da conclusão da trama então acredite quando eu digo se você é uma pessoa viciada em adrenalina se para você vídeo de 5 minutos no TikTok já é too much foge desse filme passa nem perto porque senão você vai vir aqui nos comentários me xingar falando que eu estou indicando filme ruim para vocês esse filme não é para você que não tem tempo e nem disponibilidade mental de sentar e assistir alguma coisa até porque você vai ter que prestar atenção se você não prestar atenção você não vai entender nada e vai falar que o filme é horrível tá bom? mas é isso eu quero saber se você já assistiu esse filme e se você já assistiu o que você achou deixa aqui para mim nos comentários e se você for dar uma chance eu espero que você goste a gente se vê no próximo vídeo tchau